Quem nunca atendeu o celular onde não podia? Quem nunca deu um jeitinho brasileiro para resolver um problema? Que atire a primeira pedra. Este é o enredo da Grande Rio, a escola que quer dar a volta por cima depois de quase ter sido rebaixada no último carnaval. O nosso convidado conseguiu transformar os maus exemplos do dia a dia num samba bem divertido. O nosso convidado, o nosso convidado, o nosso convidado e o nosso convidado. Sou Cláudio Russo, compositor e venho aqui falar da Grande Rio, carnaval de 2019 para vocês. E no primeiro ano, eu falei assim, o meu maior objetivo é passar do primeiro corte, ver se eu consigo seguir nesse negócio. A gente chegou à final, no segundo chegou na final, no terceiro ano já estava na Portela. Com dois anos de Portela eu já era campeão e não parei mais. Então eu estou indo para 30 carnavais direto. O mais recente da Tuiti, que ajudou a escola a chegar ao vice-campeonato, foi um samba tão falado que até uma agência da ONU fez um comentário sobre o samba e o enredo da Tuiti, que falava sobre a moderna escravidão. Então eu achou extremamente necessário esse samba e esse enredo. É um samba que está na memória do carioca. Toda quadra que eu vou, cantam esse samba. Então, assim, marcou muito. O samba encomendado é mais difícil. O samba que eu vou entrar num concurso, eu faço com toda a dedicação, com todo o carinho, mas o presidente só escolhe se ele quiser ou se ele achar o melhor. Agora, o samba da encomenda é o que o presidente escolheu. Então ele tem que ser o melhor possível, a dedicação tem que ser maior, porque a escola não tem outra opção. É aquela opção. Todo ano sempre dizem, uma vai ser campeã, outra, e a gente vê que é na Sapucaí que decide. E temos um grande desafio. Mas divide samba, tem a parte dos carnavalescos, tem bateria. Eu acho que a escola está muito renovada e com muita vontade de mostrar que foi um acaso o que aconteceu. A gente tentou ir para o lado divertido porque é um enredo que fala sobre educação pelo viés da falta de educação. O enredo é muito lindo. Eu já acompanhei todas as fantasias, todos os carros que o Renato e a Márcia fizeram. É muito legal, visualmente é sensacional. E até a proposta de falar da falta de educação é muito boa. Mas transformar esse inverso é difícil. Então eu, o André, o Moa, resolvemos fazer um lado mais leve. A gente usou um pouquinho do sarcástico e usou também dar a mão à palmatória. A gente começa o samba, está errado, não importa quem errou. E termina o samba, antes de chegar no refrão, se errei, peço perdão, renasce a grande rir. Então a gente quer dizer que independente de quem errou, está errado e tem que ser condenado por isso. Se errei, peço perdão, renasce a grande rir. Quem nunca sorriu, a desgraça é reia. Quem nunca chorou, de madrinha cheia. Eu sou das dias, que tá nos carnavais. Qual de mim? Eu só começo a me emocionar depois que eu saio da Sapucaí. Porque naquela hora a gente fica assim meio... É uma palavra até chula, mas eu fico meio bobo. Assim, a ficha não cai. Aí depois, o desfile dos sambas meus que passaram muito bem na avenida, eu vejo 10, 15, 20 vezes os vídeos, entendeu? Aí depois que vai cair na ficha... Eu não sou aquele cara de me deslumbrar no momento. É aos poucos. Mas é muito bom ouvir as crianças cantando, ver as pessoas nas frisas. Cláudio, muito obrigada. Parabéns pelo samba e boa sorte na avenida. Foi uma honra participar. Grande Rio 2019. Quem nunca sorriu, da desgraça alheia. Quem nunca chorou, de barriga cheia. Eu sou o Caxias, de tantos carnavais. Falam de mim, eu falo de paz. A Grande Rio vai falar de paz e da falta de educação. Porque esse Brasil precisa mudar. Eu sou o Caxias, de tantos carnavais. Eu sou o Caxias, de tantos carnavais. Grande Rio, vindo a ambos de beleza. A Grande Rio! A Seja, de tantos carnavais. A Grande Rio! Obrigado.